e fala pessoal Davi aqui seja muito bem-vindo ao canal a mais um dos nossos vídeos de devocional é muito bom com muita alegria a gente traz a palavra de Deus aqui são eh vídeos curtinhos mas que eu tenho certeza que alimentam a nossa alma pro nosso dia a dia com lições extraídas diretamente da palavra de Deus a gente tá utilizando pro nosso devocional três meia cinco a nossa bíblia três meia cinco lembrando que ela é só um guia ah pra diariamente a gente tá ah nos guiando pelos textos que nós estamos falando e antes da gente entrar no nosso devocional queria pedir a sua ajuda pra que eu possa tá espalhando cada vez mais a a a mensagem aí se possível curte o vídeo se inscreve no canal compartilha comenta fica à vontade pra comentar você é livre pra comentar aquilo que você quiser claro sempre com educação aí a gente pode tá ah conversando mas toda vez que você faz isso o youtube entende que o conteúdo é relevante e o algoritmo ele vai espalhando os vídeos pela rede beleza beleza me dá essa moral aí me dá essa ajuda com ah esse projeto de tá pregando a palavra de Deus aí todos os dias eh nós temos também o a a nossa temática de exposição bíblica que saiu vou deixar no card aqui em cima o linkzinho pra pra exposição bíblica que nós fizemos a respeito de Romanos já saiu então nós vamos ter a temática lá cosmovisão cristã temos também a exposição bíblica eu quero se Deus quiser se Deus quiser eu quero tá falando eh aproveitar aí a semana da Páscoa tá falando sobre a crucifixão de Cristo o que que isso significa pra nós a gente fala tanto de Páscoa e a gente acaba esquecendo que Páscoa é uma festa judaica tá para o cristianismo eh o que foi instituído é a ceia do senhor né ainda que nós possamos relembrar da Páscoa falar da Páscoa não tem problema nenhum comer chocolate questão questão não é essa mas para o cristianismo para nós cristãos o que o que é relevante é a instituição da ceia e falar da crucifixão que esse momento histórico esse momento que aconteceu na eternidade ele é muito importante para que o cristão entenda o que que foi a crucifixão então se Deus quiser nós vamos tá falando disso essa semana espero conseguir gravar o vídeo até domingo tá bom mas é isso aí então vamos lá pro nosso texto devocional de hoje que é Lucas 10 de 13 a 37 esse momento aqui Jesus ele tinha comissionado os discípulos para que os discípulos fossem pregando a palavra então ele vai falar a respeito dos 70 que foram e retornaram certo e aí os historiadores eles vão entender mais ou menos que os 70 o número tá meio que ligado a a a quantidade de nações tá por isso 70 e eles retornam com grande alegria porque eles viram pra Jesus e falam assim ó senhor estão cheios de alegria dizendo assim senhor é no teu nome no teu e eles e isso é importante aqui eles reconhecem que tudo que eles estavam fazendo era no poder e na autoridade de Cristo e não numa unção que estava sobre eles mas sim na unção que está sobre Cristo e quando nós estamos em Cristo você vai lembrar que Cristo disse assim olha eu sou a videira e vocês são os ramos vocês precisam estar enxertados em mim porque sem mim vocês não podem fazer nada então a unção ele é do santo que é Cristo e quando estamos nele então na autoridade dele nós podemos expulsar os demônios esmagar a serpente multiplicar a alimentação eu já tive experiências na minha vida onde eu vi participei de multiplicação de comida já expulsei demônios já orei por pessoas que foram curadas já no poder do Espírito Santo já profetizei então todas essas coisas elas elas são verdadeiras e possuem o seu lugar porém precisam ser entendidas da maneira correta para que o ser humano ele não se ensoberbeça achando que é ele que tem algum poder tanto que quando eles vão falar para Cristo olha né os demônios se submetiam a a sua autoridade se lembra Jesus vai virar para eles assim ok mas eu vi satanás satanás cair do céu ele vai dizer no no 18 né vi satanás caindo do céu como relâmpago então ou seja né Jesus está dizendo aqui olha eu vi coisas ainda maiores da da das que vocês viram mas Jesus ele vai continuar escorrendo porque Jesus fica muito feliz com o que havia acontecido porque Jesus entendeu que a o comissionamento que ele havia dado para os seus discípulos estava acontecendo a palavra estava sendo entregue a palavra estava sendo espalhada então Jesus ele fica é muito feliz com isso o texto continua e agora nós vamos ter o o a cena aonde Jesus ele está sendo questionado pelos fariseus sobre o significado da lei e essa passagem ela é uma passagem muito é importante porque ela vai refletir algo que Cristo fala antes para os discípulos que é o seguinte Cristo está muito feliz por causa das coisas que estão acontecendo porém Jesus fala assim olha não se alegrem por causa dos da das maravilhas que vocês estão fazendo por causa dos milagres a expulsão dos demônios mais vale a alegria de vocês será maior se o nome de vocês estiverem escrito no livro da vida ou seja se você se o nome de vocês estiver escrito nos céus estiver se vocês forem reconhecidos para entrar no céu então a nossa salvação ela é muito maior muito mais importante do que qualquer poder qualquer maravilha que a gente possa fazer por isso isso é o mais importante e aí Jesus ele vai ser questionado pelos fariseus sobre o significado da lei e ele devolve a pergunta para o fariseu fala assim olha como você interpreta a lei e o fariseu vira para ele e fala assim amarás o senhor teu Deus de todo coração e ao teu próximo como a ti mesmo note o como isso às vezes a gente acha que isso é uma coisa do novo testamento mas essa verdade é uma verdade que foi ensinada na antiga aliança o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você ama você mesmo já é um entendimento do velho testamento isso não é um entendimento que surgiu no novo testamento a questão é que Jesus vai devolver essa pergunta para o fariseu porque ele quer tratar essa ideia da forma correta porque quando ele diz para o fariseu olha você respondeu muito bem o fariseu ainda queria continuar uma pegadinha com Cristo ele fala assim quem que é o meu próximo olha a pegadinha quem que é o meu próximo porque que o judeu porque que esse fariseu estava perguntando isso porque para eles o próximo era apenas um outro judeu que seguia a lei na cabeça dele funcionava assim na cabeça dele o próximo e às vezes isso dentro acontece dentro da religião nós temos a tendência de achar que o nosso próximo próximo é aquele que está próximo da gente e não é isso que Cristo vai ensinar aqui a quem o próximo é um outro ser humano é a outra pessoa que você precisa enxergar como ser humano às vezes nós temos a tendência de enxergar só quem é só quem são os nossos amigos ou os de dentro da nossa religião como próximo e isso está errado por isso que Cristo vai contar a história do bom samaritano então quando o fariseu vira para Cristo e fala assim quem é o meu próximo que ele está fazendo uma pegadinha para Cristo Cristo vai contar a seguinte história olha olha o homem vinha descendo ele foi atacado por salteadores que espancaram roubaram tudo que ele tinha e o deixaram à beira do caminho descendo um sacerdote viu aquele homem naquele estado passou de lado vendo o levita vindo um levita também pelo caminho e vendo aquele homem passou de lado e aí que Jesus vai trazer o contraponto onde ele vai dizer assim olha mas vindo o samaritano vindo um samaritano olhou para aquele homem viu o estado dele pegou ele deu pão vinho note a figura de linguagem pão e vinho levou esse homem até uma estalagem disse ao ao dono da estalagem olha cuida dele eu vou seguir o meu caminho quando eu voltar se você gastou alguma coisa a mais com ele eu pago alguns entendem que Jesus ele está falando do seu próprio ministério alguns entendem que essa estalagem hoje ela é o espírito santo o samaritano é o próprio Jesus porque o samaritano ele ele como ele é um uma união de dois povos que são os os judeus e os assírios que formaram o o samaritano então casamento desses dois povos deram origem aos samaritanos ele vai entender que o judeu aqui traz a figura divina e as e os e os assírios trazem a figura humana então ou seja o deus homem então o samaritano vai representar a cristo que encontra a humanidade perdida no meio do caminho faz com ela uma nova aliança por isso pão e vinho e deixa os cuidados do espírito santo até que ele volte novamente alguns vão entender dessa forma eu acho é uma interpretação plausível bonita tá que retrata mesmo a obra que cristo tá fazendo por nós mas o que vai interessar pra nós é que cristo tá dizendo assim olha que o samaritano entendeu que aquele homem que estava jogado ao meio do caminho era o seu próximo dando a entender que a quem estava jogado no meio do caminho era um judeu e aqui jesus ele vai quebrar uma barreira porque judeus e samaritanos não se entendiam justamente por causa do da miscigenação que era os judeus casando com os assírios então essa miscigenação não era vista com bons olhos para quem era um judeu puro mesmo então eles não se davam eu não vou entrar aqui no no nos meandros disso Jonas Madureira vai explicar isso muito melhor do que eu tá historicamente eu acho que eu vou até até deixar um cardzinho aqui em cima né pra uma ministração do pastor Jonas Madureira que ele trata isso numa ministração um pouco mais aprofundadamente que é muito interessante da gente entender mas a ideia aqui era isso então jesus o que que ele tava dizendo o que que ele tá dizendo pra nós aqui que olha o seu próximo não é o cara que você ama o seu próximo é um outro ser humano independente de quem ele seja é o outro ser humano que tá fora do seu ciclo social tá fora da sua bolha tá fora da nossa bolha do nosso ciclo social esse é o nosso próximo por isso que cristo ele vai nos dizer que é muito melhor com que o nosso nome esteja é escrito nos céus reconhecido por Deus escrito no livro da vida do que os milagres e maravilhas que nós podemos fazer cuidar do próximo é a religião que Cristo deixou pra nós eu vou ficando por aqui agradeço aí a você pela atenção te convido para os próximos vídeos se possível deixe o seu like se inscreve no canal e até a próxima aí se o senhor permitir se o senhor quiser nos abençoe até mais e aí e aí